Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o MacBook Air com chip M2 e os problemas com superaquecimento que vem sendo relatados aí pelo mundo inteiro, muita gente falando que ele aquece mais, inclusive mais do que o modelo anterior. Eu gostaria de comentar um pouquinho sobre algumas matérias que eu tenho lido e a minha opinião a respeito desse assunto. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, um dos artigos que me chamou atenção foi esse daqui, né, entre tantos outros, né, e assim, qual que é o grande problema apontado por esse artigo entre outros tantos, tá? Falta uma forma de dissipar o calor mais eficiente como existia no MacBook Air com chip M1 e também, como no modelo anterior, falta ventoinha e também tem a questão do modelo de memória de 256, que também acaba aquecendo um pouco mais, tá? Mas aí é aquela história, né, o que que acontece com essa máquina? Por que que ela é ruim neste ponto, né? Por que que as pessoas estão reclamando tanto dessa questão de aquecimento? Bom, apesar de em alguns momentos tem muita gente falando que dá pra colocar alguma solução com pasta térmica, tal, pra melhorar e realmente tem melhorado, né, ou pads aí térmicos, tal, tentar ajeitar as coisas ali por dentro, aquela história, você perde a garantia, mas existem já algumas pessoas fazendo isso lá fora e com um certo sucesso, reduzindo a temperatura, tá? Mas é aquela história, né, pra quem então o MacBook Air com chip M2 serve? Na minha opinião, até vou mostrar minha máquina atual, por isso até que eu tava filmando na própria tela. Bom, eu saí de um MacBook com o chip M1, um Air com chip M1 e fui para um Pro de 14 polegadas com o chip M1 Pro, tá? O que que acontece, gente? No meu caso, eu comprei a máquina com chip M1 e comecei a editar vídeos no comecinho de 1080, depois eu pulei pra 4K e depois ainda, após alguns meses aí, nos últimos, no finzinho do uso dela, eu comecei a utilizar um plugin, como se fosse um plugin, né, um recurso do Final Cut Pro que reduzia o ruído externo. Ele, na verdade, isola a voz. Vou até mostrar pra vocês aonde que fica aqui, ó. É isso aqui que eu tô falando, tá? Esse Voice Isolation. Então, esse recurso começou a sobrecarregar, somado a 4K, somado a tudo que eu já tinha na máquina, começou a sobrecarregar demais. E aí, a máquina com o chip M1 passou a ter um desempenho complicado, um desempenho difícil para o meu uso. Então, na minha opinião, o que que acontece? Muita gente que compra, seja o MacBook Air com chip M1 ou com M2, tem uma expectativa de que vai usar a máquina para trabalhos extremamente pesados. Ela aguenta de forma parcial, muita coisa, mas não aguenta tudo. E aí, você sobrecarrega a máquina, superaquece a máquina, e muita gente acaba reclamando que a máquina tem problema, que a máquina não é adequada, que ela não tá aguentando. Mas, aquela história, você está dando um uso pró, né, um uso profissional, para uma máquina que é uma máquina mais de entrada. É a mais, é o primeiro nível ali de máquinas da Apple. Então, não dá para a gente esperar, independente do preço, que seja alto ou não, a gente esperar fazer trabalhos mais profissionais com uma máquina de entrada. Esse, na minha opinião, é o grande problema que existe nessas máquinas com o chip M1 ou até o M2. Bom, aparentemente, o problema ficou mais acentuado por conta da escolha dos chips, e também por conta dessa mudança aí da própria carcaça, né, de toda a parte ali de ventilação dentro dessa máquina que foi alterada, é totalmente nova, comparada com a máquina anterior, né, que era mais fininha nas bordas, assim, aquele formato mais arredondado. Então, as coisas mudaram, as coisas evoluíram, mas tiveram, evidentemente, uma perda nessa questão térmica. Então, na minha opinião, é assim, hoje não é que é para, não é para comprar um MacBook Air com chip M2. Eu acho que dá para comprar, o que não pode é esperar um desempenho de um Pro. Por mais que seja cara, não é uma máquina para você fazer edições super pesadas, não é para você ficar editando vídeo em 4K ou querer jogar algum game pesado, não é para isso. Se você quer uma máquina para algo mais pesado, vá para uma linha Pro, e não digo nem o Pro de 13. Claro que o Pro de 13 já tem a ventoinha, já ajuda um pouco, mas nem o Pro de 13, na minha opinião, é o adequado. É Pro 14 para cima. Então, se você quer trabalho pesado, você até pode fazer, e eu mesmo fiz durante um tempão, um ano e meio, eu fiz com o MacBook Air com chip M1. Então, deu conta, mas prepare-se para ter algum eventual problema de velocidade, para ter algum eventual problema de aquecimento, porque não tem o que fazer. A máquina não é feita para isso. Então, acho que esse é o principal ponto. Você tem que pensar qual o destino da máquina. Você vai usar para o quê? Então, se vai usar para algo mais pesado, junta dinheiro, demora um pouco mais para comprar, mas vai para um Pro, ou vai para um PC com Windows, com uma configuração mais parruda, e aí você vai conseguir executar esse trabalho, tá? Agora, se você vai usar para pacote Office, navegação na internet, Netflix, coisas mais leves, o MacBook Air com chip M2 vai dar conta com o pé nas costas. O que eu disse, não é que ele não faz o trabalho pesado, mas ele eventualmente vai sofrer um pouquinho, vai aquecer, pode derrubar o desempenho, e é aquela história para você não reclamar da máquina, pensa bem antes de comprar qual é o destino que você quer dar para essa máquina, o que você quer trabalhar com ela. Se o trabalho é mais leve, é mais produtividade, mas ainda assim um pacote Office, algo nessa linha, beleza, pode ir tranquilo. Agora, puxa, eu edito vídeos pesados, 4K para cima, tal, não dá. Ah, eu sou desenvolvedor. Pode dar durante um tempo, daqui a um tempo pode começar a sofrer. Então, você tem que pensar muito bem nisso. Em algumas tarefas, você não vai conseguir desempenhar adequadamente até neste momento, ou em um futuro muito próximo, daqui a uma atualização, de repente, você pode começar a ter problemas. Então, pense bem para que você precisa da máquina antes de fazer a sua escolha, tá bom? Então, é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.